E aí pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre regulação. É uma coisa meio chata de conversar com vocês, mas acho que é interessante vocês saberem por que que às vezes as respostas são bem evasivas e por que que às vezes a resposta parece que, poxa, por que a doutora não fala claramente? Então tem duas coisas que acontecem, né? A primeira coisa é que existe uma regulamentação, um código que a gente tem que obedecer, que é um código de propaganda do Conselho Federal de Medicina e esse código ele coloca explicitamente que a gente não pode mostrar pacientes, que a gente não pode mostrar casos a gente comenta assim, ah, tive um caso, mas o caso completinho a gente não pode só em ambiente acadêmico mesmo e consultas ela tem que ser no privado a telemedicina veio pra gente, pra ajudar nesse atendimento online mas de fato a gente não pode assim, tá numa live ou tá num vídeo ou tá respondendo perguntas e dar um diagnóstico e falar faça isso, faça aquilo, tome tal remédio então várias vezes vocês perguntam aqui pra mim e de fato a gente não vai conseguir fazer isso eu vou continuar dando as respostas evasivas, né? Bom, aí outra coisa que acontece é que muitas vezes a gente não tem o quadro todo então às vezes vem uma pergunta e a gente, por mais que a pessoa tenha mandado várias perguntas a gente não fica olhando todas as mensagens pra ver todas as perguntas que aquela pessoa mandou, né? então como que eu respondo aqui os comentários? geralmente eu respondo um comentário, né? da pessoa, a réplica pra mim é muito complicada de ver pelo volume mesmo de comentários que tem muito obrigada, continuem dando sugestões e fazendo perguntas eu gosto bastante de responder porque acho que dá pra ajudar um pouco mas o que eu queria contar nesse vídeo é como que isso é feito, né? dentro de uma regulação pra que isso possa continuar existindo aí por muito tempo obrigada, um beijo e até mais